O que nós percebemos aqui, irmãos, nesse texto, é que, primeiro, ele trata-se de uma palavra de louvor, de um convite ao louvor a Deus. Novamente, eu destaco a você que o contexto aqui desses primeiros salmos é um contexto de conflito, de confronto. Por isso, Davi não está num cenário pacífico, Davi não está num cenário em que ele pode simplesmente relaxar, celebrar suas conquistas, festejar suas vitórias. Ele está no olho do furacão, irmãos. No entanto, mesmo nessa situação, perceba o verso 1 e 2, como nós temos aqui uma convocação ao louvor ao nosso Deus. Primeiro, é esse compromisso, né? Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei as tuas maravilhas. O salmista, no meio da sua situação difícil, como ele começou a meditar sobre a grandeza de Deus, sobre o significado de ser criado a imagem desse Deus, sobre o propósito de Deus para a sua vida, o que ele faz, então? Então, ele sai de uma postura de lamentação a priori, ele se coloca em adoração diante de Deus. Ele faz um compromisso com o Senhor de louvá-lo de todo o coração. Ou seja, é como se o louvor fosse tomando conta da sua alma. Se no primeiro momento, de forma compreensível, havia medo, temor, angústia e sofrimento. O que Davi está fazendo é dizendo que agora, quando ele medita em Deus, o louvor a Deus vai rompendo barreiras, vai pulando muros, vai derrubando obstáculos dentro do seu coração e vai se espalhando. Meus irmãos, isso é precioso. É importante entender que isso é possível. Mesmo no meio das lutas que você tem travado, isso pode acontecer no seu coração. O seu foco vai sendo desviado. Não para as lutas, você vai olhar para as maravilhas. Isso que o texto vai dizer, contarei as tuas maravilhas. Isso nos faz lembrar daquela reflexão do Salmo 6, de contar as bênçãos do Senhor. Davi está dizendo que vai louvar a Deus, que vai contar as suas bênçãos. Verso 2. Ele vai se alegrar com o nome dele. Vai exultar o nome do Senhor. Vai cantar louvores. Nós temos aqui até uma definição para o que seria louvar a Deus. Louvar a Deus é falar sobre os seus feitos. Louvar a Deus é exultar em alegria, exaltando o nome dele. É dizer quem Deus é. É proclamar o que ele fez. E fazer isso de coração, transbordando em alegria. Louvor, mais do que simplesmente canções nos lábios, é um coração que transborda de alegria. Mas eu quero fazer com você, então, a pergunta desafiadora, que vai nos conduzir ao restante dos versos. Como é que Davi pode ter o coração tomado por alegria? Se ao seu derredor ele encontra motivos para tristeza e angústia? Talvez essa seja a sua pergunta também essa manhã. Pastor, ao meu redor são tantas as coisas que me ferem, que me angustiam. Como é que eu posso desligar dessas situações e de repente ter o meu coração tomado por alegria? Alegria que vem de Deus. Alegria que volta para Deus em adoração. Ele vai antecipar para nós uma cena muito interessante a partir do verso 3. Novamente, eu lhe lembro, ele está antecipando. Porque os salmos dessa primeira parte dos saltérios são dadas no contexto da guerra e do conflito. Agora veja. Ele parece antecipar o dia que esse cenário vai ser mudado. Ele fala no verso 3 que os seus inimigos retrocedem, tropeçam e somem da presença. A sair dos inimigos representa o quê? É uma vitória, né? Mas eu quero que você perceba até esse termo aqui, tropeçam. Como ele dá um tom diferente a essa cena. Quando de repente, alguém vai andando apressadamente, tropeça e continua andando. O que está acontecendo? As pessoas estão com medo. Eles saem tropeçando nos seus próprios pés porque estão atemorizados. Irmãos, olha que detalhe bonito aqui. Os inimigos que se levantam contra Davi e contra a sua alma querem trazer medo para você. Eles apresentam as suas ameaças, né? Eu vou acabar com a sua vida, eu vou roubar a sua felicidade, eu vou arruinar a sua família. Falo de inimigos de carne, mas falo de inimigos espirituais, falo de inimigos mentais. Já vi alguns pedidos aqui de irmãos por saúde mental. Então, nós temos esses inimigos na nossa mente que trazem angústia, que trazem medo. Mas o que Davi está fazendo é antecipar o dia que esses inimigos correrão da sua presença. Isso é uma verdade para todo crente, meu irmão. Um dia, os seus inimigos serão atemorizados pelo Deus que lhe protege. E sairão tropeçando. Trazer essa imagem à mente quase que cômica é lembrar que maior é quem está com você do que quem está contra você. Não é isso que Davi começa a ler? Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. O que Davi está vendo? Está vendo Jesus no trono, seu Deus no trono, julgando com justiça. Não permitindo que os adversários prevaleçam, não permitindo que o mal domine. Está lá, está Deus no trono. Por isso que os inimigos correm. Esse Deus, então, no seu papel, rege, repreende as nações, destrói o ímpio e para sempre lhe apaga o nome. A ideia aqui forte do texto é que um dia aqueles que se levantam para tentar te destruir, seu nome será apagado dos anais da história. Eles não serão lembrados. Posição em glória é ficar contra Deus e contra o povo de Deus. Posição confortável, mesmo no meio das lutas, é estar debaixo da proteção do rei soberano, criador dos céus e da terra, cujo nome perdurará de eternidade a eternidade. Os inimigos estão consumados. Ou seja, Davi está vendo o final de tudo. Suas ruínas são perpétuas. Arraste as suas cidades e a sua memória pereceu. Esse aqui é o cenário de destruição mais forte que pode haver. Não somente houve uma derrota, mas a ruína de toda a cidade, fortificação e a memória pereceu. É como as cidades, por exemplo, de Jericó do Novo Testamento, que não deveria ser mais edificada. É como Sodoma e Gomorra, que foram totalmente varrida pelo juízo divino. Esse é o cenário que Davi percebe no final para os seus inimigos. Veja a sua conclusão focada em Deus mais uma vez. Os inimigos passam, os inimigos perecem, os inimigos somem, mas o Senhor permanece no trono eternamente, trono que elegeu para julgar. Se Deus está no trono e ele permanece ali eternamente, não há espaço para que a injustiça se perpetue. Se Deus está no trono e ele preside eternamente, o seu julgamento é infalível e é certo. Se tem alguma injustiça que incomoda o teu coração, por favor, não tema. Diga a ela que ela está com os dias contados. O nosso Deus julga com justiça, administra os povos com retidão. O seu martelo, ele sentencia de forma precisa aquilo que é reto. Aquilo que é correto não será engolido pela maldade desse mundo. Ele é justo. No entanto, veja esse outro aspecto aqui. Ele também é alto refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de tribulação. Quando parece dar tudo errado. Quando as dores, elas se tornam mais sensíveis. Quando as feridas ficam abertas. Quando o medo parece tomar conta do nosso coração. Há um lugar seguro para ir. O trono de Deus não é somente uma cabine de julgamento. Não é somente um púlpito de juízo. É também um lugar de abrigo para o filho assustado. É também um esconderijo para quem sofre. É também uma fortaleza para quem crê e confessa a sua necessidade de Jesus. Sabe quem pode se abrigar nesse lugar? Sabe quem pode esconder-se nessa fortaleza? Aqueles que conhecem o teu nome. Que confiam no teu nome. O Senhor não desampara quem o busca. Mais do que uma constatação. Isso é uma promessa. Isso é um escudo. O Senhor não desampara quem o conhece. O Senhor não desampara quem o conhece. O Senhor não desampara quem o conhece. O Senhor não desampara quem o conhece.